Quando peço em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria E eu só queria ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra plantar tristeza Deixemos de coisas Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Que eu ainda sou bem moço Eu ainda sou bem moço Pra plantar tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrasta moço Sem ter visto a moço Sem ter visto a moço Que eu ainda não esqueça